O cara ficou, achou esquisito porque o tio Lu, né? O tio Lu, ele contava quantos anjos que tinha no céu, quantos anos Deus tinha. O que aconteceu com Adão e Eva no paraíso? O que iria acontecer nos apocalipsos? Exatamente, aí o tio Lu, se vocês não sabem, é o satanás, pediu, pediu, qualquer quantidade no YouTube, o povo pudesse ajudar ele e tal. Aí dando um monte de gente escrever, vai trabalhar vagabundo. Aí o tio Lu falou assim, o satanás falou assim, poxa, o trabalho que dá para mim fazer vídeo na internet, A moral da história dessa brincadeira que eu estou arrancando, isso aconteceu mesmo. Mas a moral da história que estou falando com vocês, que nós não passa de artistas na internet. Não tem tio Ludo, tem satanás, tem lá, é isso que eu quero falar. A moral da história, que nós todos estamos pulando fogueira para levar um trabalho bom para vocês. Mas esse trabalho que a gente faz assim, muitas vezes a gente passa muita coisa boa para vocês. Porque quanto mais a pessoa faz papel de satanás, faz papel de Jesus e por ele vai fazer papel, Então, abre a mente do raciocínio, porque a própria Bíblia fala que a verdade nos libertará. E Jesus tratava, Jesus falava, o amor, o verdadeiro amor. E na verdade, o amor na sociedade esfriou, quase que não existe amor, existe interesse na sociedade. Porque muita gente se julga religioso, mas não tem coragem de dar a mão ao próximo. Duas caras, na frente fala uma coisa, por detrás fala outra. Cadê o amor ao próximo? Gente, um beijão para vocês.